Você tá pronto pra isso? Sim, eu tô! Evolui, viva! Evoluo, morra! Torne-se forte, espere que o inimigo te socorra! Atenda presente antes do futuro chegar Não deixe que um trouxa roube o seu lugar Conquistas, triunfos, velas, difuntos Assuntos que ficaram mudos Ideias que não saíram do papel Outras nocivas que saíram com uma torre de papel Eu quero o céu, todos querem o céu Mas como é que fica se você for condenado num réu? Você tem que crescer, se fortificar Se transformar na cabeça da cadeia alimentar O outro era oprimido, agora vai caçar Na cena de Jeová, eu vou me refugiar A sombra do onipotente vai te assombrar Na hora da evolução, os patifícios vão se despedaçar Em meio a pedaços de carne, barulhos, rumores de guerra Que voem em pedaços de braços, miogos e pernas A luz vai botar pra correr as levas Apague as lâmpadas, por isso a verdadeira luz chegou Eu não sou, eu sou, mas sou filho do eu sou Poderoso eu sou Prepare-se, pois o dia da evolução chegou Evolua-se, evolua-se, evolua-se Evolua-se, evolua-se, evolua-se Evolução Querem você mal vestido, sujo e morando mal Querem você sempre baixo no contexto social Com uma fraca estima que se revigora no carnaval Querem você muito festivo e pouco intelectual Querem que odeie o shopping e a televisão Porque assim ambos eles nunca liberam Continue descrente sem espiritual evolução Pois querem o céu só pra eles, então seja vagão Se esprema em vagão de ter lotado em x-dade Enquanto eles cortam céus com seus jatos Fuja da escola, vá jogar bola Mate aulas sem necessidade Deixe que eles lotem em todas as faculdades Não se exercitem, fume maconha Fiquem muito fracos, escolha entre ter um motorista Ou lhes roubar o carro Nunca ter o ouro, aprenda a odiá-lo Até quando se deixar a tratar em tom pejorativo Levanta a mão agora quem está comigo Evolução pro Brasil Existência sigo, Jesus está vindo Acho bom se tratar de ir se evoluindo Evolua-se, evolua-se, evolua-se Evolua-se, evolua-se, evolua-se E quando morrer me diz o que vai ser Sua alma vai progredir ou retroceder Quem te influencia, quem intercede por você Eu vou estar lá pra ver quem vai evoluir, quem vai descer pra dele E quem se tornará eterno, quem desaparecerá nas chamas do inferno Elohim é Deus pra mim e tem o plano certo Só Cristo é o caminho eterno A verdadeira evolução e nunca muda Desacredite no além, vai tirar sua dúvida Por quem pular, não adianta gritar Quem descer ali, não vai poder voar Evolua-se, evolua-se, evolua-se Evolua-se, evolua-se, evolua-se Evolua-se, evolua-se Eu vou estar lá pra ver